Zequinha, continuamos no resumão do Capetão e dessa vez vamos falar sobre as experiências do jogo, ou melhor, as experiências do jogador em Diablo 4, de acordo com tudo que foi resumido pelo WoWhead. Sem enrolação, gente, é depois do break. E aí galera, Radomancer aqui pra falar a experiência de jogo pra você aí que, assim como eu, vai jogar dinheiro na tela pra comprar o Diablo 4 quando lançar. Vamos ver o que a gente espera do jogo quando a gente estiver, pelo menos antes da primeira temporada. Isso tudo num artigo do WoWhead, o link tá na descrição desse vídeo, fica tranquilo. E vamos lá. Pegamos aqui, gente, na parte do Player Experience no Diablo 4. Aqui a gente tem umas informações novas que a gente não tinha antes. Modos de jogo. Normal, Hardcore, Solo Self-Found e Offline. Aí a gente tem umas coisinhas aqui, ó. O jogo vai ter o normal e o Hardcore como padrão, tá? Isso aqui já tinha até vazado da Alpha. Lembra aquele Bárbaro que não sabia jogar de Bárbaro, mas jogou? Então a gente sabe que tem. O Hardcore é a mesma coisa dos outros Diablos. Então se o seu personagem morrer no Hardcore, ele vai ser perdido para sempre. Você não tem acesso mais àquele personagem. Lembrando que o personagem Hardcore compartilha o baú Hardcore com outros personagens. Então, não necessariamente você perdeu tudo. Você perdeu o personagem. Você vai ter que criar outro. Mas se você tiver itens que você deixou guardado ou dinheiro, pelo menos você consegue já dar aquele começar bem de outra vez. Não há planos para os personagens serem convertidos para o normal depois de morrer no Hardcore, como é no Path of the Sile. Isso aqui eu não sabia que era assim no POI. Eu acho até legal. É um Hardcore Lite, né? Quase Softcore. O Solo Self-Found, uma maneira popular de jogar os RPGs de ação. Solo Self-Found, para quem não sabe, o que isso quer dizer, gente? Você joga sozinho. Você não joga em grupo. Você não interage com outros jogadores. Tudo que você faz é sozinho. Eles habilita features como trading, grouping, para deixar o jogo mais difícil. Isso aqui é o Hardcore do Hardcore, vamos dizer assim. Atualmente não está planejado para Diablo 4, mas está sendo considerado pela equipe de desenvolvimento. Mano, eu adoraria que isso aqui viesse não no começo, tá? Eu acho que a primeira temporada a gente tem que se acostumar com o jogo, ver tudo que o jogo tem para fazer, né? Mas eu gostaria que, tipo assim, na temporada 2, temporada 3, eles tivessem um modo Solo Self-Found. Para realmente ver os cracudos de plantão, sabe? Aí eu acho legal. Offline Play não vai ser suportado. O jogo precisa de internet. Assim como é Diablo 3. Para quem está jogando no console, o que isso quer dizer? Diablo 3 no console, gente, ele dá para jogar offline. Diablo 4 não vai dar. Você vai precisar de internet. Diablo 4 vai funcionar mais ou menos como um MMO. Você precisa de internet. Assim como é Diablo 3 no PC. Você precisa ter internet ativa para jogar esse jogo. O Diablo 3 saiu em 2012. Desde então eu jogo o Diablo 3 sempre que eu posso. Eu vou falar a verdade, gente. Eu já estou acostumado. Eu já estava esperando isso mesmo, tá? Para quem joga Diablo Immortal, também é a mesma coisa. Você que joga Diablo Immortal, é a mesma coisa, gente. Você precisa ter internet, entendeu? Isso é uma das coisas que evita a pirataria. Sim, o principal motivo é evitar a pirataria. Mas o segundo motivo é manter o jogo em um nível aceitável. Vamos dizer assim, impede a duplicação de itens, impede alguns glitches e alguns bugs. Acrescenta outros, acrescenta outros. A gente sabe que sim. Mas eu acho legal, sabe, esse trade-off. Tipo assim, ó, eu mantenho um jogo online, mas eu mantenho a experiência adequada, sem ser aquela várzea. Tudo bem. Hoje em dia é completamente aceitável. Grupos contra solo. Grupo ou solo. Qual que é a melhor maneira de você jogar Diablo 4? Você vai poder formar grupos com até 4 jogadores da sua friendlist. Ou encontrar outros jogadores e usar as ferramentas dentro do jogo pra formar grupo. Como a gente viu num outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Dá pra você encontrar outros jogadores nas cidades, principalmente, e tentar fazer um grupo com eles. Preciso de ajuda pra fazer tal dungeon. Bora lá? Bora lá. Dá pra fazer. Isso eu achei legal. Seja por proximidade ou no chat. Uma vez que o grupo é formado, o party leader, o líder da party, usa o mundo dele como base pra todo mundo ver. O que isso quer dizer, gente? A gente sabe que o estado do mundo de santuário é diferente pra cada nível de história que você fez. O exemplo que a gente já deu. Se eu já completei todos os strongholds do jogo e eu sou o líder do grupo, todo mundo que tá comigo vai ver aqueles fortes já liberados. Então vai ver os NPCs, vai ver as dungeons extras, tudo que estão ali que eles não tinham liberado do jogo deles. Quando eles saírem do meu grupo, volta pro mundo deles e aquilo lá não vai estar liberado pra eles, ok? Os jogadores podem se comunicar com o uso do in-game party voice chat. Isso aqui é legal. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque o jogo vai ter full crossplay. Eu não sei como é que vai ser. Tipo, pra galera do Xbox falar com a galera do Playstation, pra falar com a galera do PC. Eu vou usar o Discord, tá? Mas assim, dá pra ter o voice chat ali. Os jogadores querem que você jogar solo seja tão recompensador quanto você jogar no grupo. Porque pra quem não sabe, gente, no Diablo 2, o grupo meio que te ferra. Porque o loot cai e todo mundo tenta roubar o loot. No Diablo 3, você tem muitas vantagens de jogar como grupo. Porque você ganha mais experiência, você aumenta o Magic Find e tudo mais. No Diablo 4, eles querem que seja um misto. Você quer jogar sozinho? Você joga. Você não perde nada e você quer jogar em grupo? Você ganha benefício de ser mais rápido. Mas não é tão mais rápido a ponto de valer a pena só jogar em grupo. Todo conteúdo vai ser disponível pra todo mundo. Nada de forçar o grupo guerreiro que nem era no Diablo Immortal. Obrigado, Blizzard. Porque uma das coisas mais chatas do Diablo Immortal é forçar você a ter um grupo guerreiro pra ter que fazer os objetivos dali. Nada dentro do Diablo 4 vai exigir que você faça party com ninguém. Então, se você quiser jogar sozinho, você consegue jogar sozinho. Montarias, gente. Isso aqui a gente tem relativamente pouca informação sobre as montarias. Novo no universo de Diablo, as montarias vão ajudar o jogador a viajar sobre as regiões de santuários. Muitos cavalos, muitas montarias diferentes. Como recompensa de puzzles, encontrar algumas localizações escondidas. Ou matando monstros específicos. Ou seja, a gente sabe que os seus cavalinhos vão ser customizáveis. E alguns deles vão estar disponíveis pra quem fez certas quests. Quem matou certos monstros. É como recompensa pra você jogar o jogo. Óbvio que eu gostei. Óbvio. Porque isso não quer dizer que o seu cavalo depende apenas de você gastar o seu rico dinheirinho. Que eu gastaria também, só pra deixar claro. Montarias podem equipar alguns equipamentos que garantem status e mudam a aparência da montaria. Um exemplo aqui, gente. São as ferraduras da velocidade, vamos dizer assim. Que você vai poder equipar no seu cavalo e ele vai andar mais rápido. É, share up and take my money, né? E o meu cavalo. E troféus que ainda vão deixar claro. Tipo, você vai falar, ó, matei o chefe do nível 100. Provavelmente vai ter um troféu que você pode colocar no seu cavalo. Que ele provavelmente vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um troféu que eles já falaram na BlizzCon. Isso daqui, essa cabeça, quer dizer que é um mob raro que você matou. E você pode pegar esse troféu e mostrar no seu cavalo pra todo mundo que tá ali. E falar, ó, meu irmão, esse aqui eu matei, beleza? Cada classe vem com uma habilidade de desmonte única. Que o jogador pode ativar quando tá no cavalo. Os jogadores que forem atingidos constantemente no seu cavalo vão cair. E vão ser desmontados sem poder utilizar a habilidade de desmonte. As habilidades do desmonte do cavalo, ó. Bárbaros, pulam da montaria e dá um slam no chão. É bárbaro, né, gente? Pula e bate, é isso. Druidas, vão pular no ar, transformar num urso e ainda bater no chão. Druida tá ganhando bárbaro nessa, hein? Mago lixeira, vão se transformar em gelo e congelar tudo no caminho. Isso aqui a gente já viu, deve estar mostrando na sua tela agora, é bem legal também. Os ladinos saltam da montaria e atiram uma chuva de flechas. Que também é muito legal isso daqui. Os necromantes vão pular da montaria, bater no chão e jogar um cone de magia de osso. Ou seja, deve ser espetos de ossos que a gente já tem essas habilidades mesmo. Uma movimentação vertical e a horizontal em Diablo 4. A Diablo 4 introduz tanto a movimentação vertical e a horizontal. O que isso quer dizer? Em Diablo 4 você pode escalar algumas paredes e você pode saltar entre buracos. E o que isso quer dizer? Que às vezes não necessariamente um buraco ou uma parede quer dizer que acabou aquela região que você tava procurando. Você pode subir, você pode descer, você pode saltar. Isso é em pontos específicos, tá? Já foi mostrado que são pontos específicos que tem um íconezinho que você vai lá, aperta o botão e ele pula. Ativements, ó, ativements estão confirmados como parte do jogo, mas a gente não tem nenhum detalhe nesse momento. Porque a gente tá muito cedo pra descobrir todos os ativements, né gente? Clãs, ó, os clãs de Diablo 4 é uma versão das guildas. O que vem num clã, gente? Ó, clã banner e um banco. Ou seja, a gente vai ter um banco do clã e a gente vai ter um banner do clã. Isso eu achei legal. Leaderboard estão sendo explorados, mas não foram confirmados. O que quer dizer? Os melhores do clã aparecendo uma tabela. Os maiores níveis, o mais rico. Ah, eu gostaria que tivesse isso. Pelo menos pra primeira temporada, né Blizzard? Não há planos pra fazer player ou clan housing. O que que é isso, gente? É aquela coisa do The Sims. Você ter uma casinha do seu personagem em santuário e você poder equipar ela. É o que a gente tem em quase todo outro MMO. Não vai ter em Diablo 4. Diablo 4 só existe pra bater mesmo. O jogo vai ter voice chat em game que vai colocar clã e party. Então você vai poder falar com a galera do seu clã no voice chat. Isso aqui é legal também. Porque às vezes ia ser só aquela coisa do grupo, ter que formar grupo. Não, você pode falar com a galera do clã também. Death penalty. Isso daqui existe pra quem não tá jogando no hardcore. A penalidade de morte no hardcore é que você perdeu o seu personagem. Pra quem tá jogando no normal, quando você morre, você vai dropar uma porção do gold. Ou seja, é muito mais suave do que era no Diablo 2. Diablo 2 você deixava tudo no seu personagem. Você literalmente deixava todos os seus itens ali. Então era muito difícil você voltar lá e resgatar os seus itens, porque você tava sem. Agora não, você só perde um pouco de dinheiro, uma porção do dinheiro. Agora você aí, o que você prefere? O hardcore igual no Petrof's Eye, onde você perde o seu personagem de hardcore, mas ele vira um personagem de softcore. E você pode continuar jogando, mesmo que não seja com aquela experiência do hardcore. Ou você prefere um negócio que é que nem Diablo 2 mesmo. Morreu no hardcore, meu irmão? Perdeu o personagem e tudo que tinha nele? Comenta aí embaixo pra gente ver o que vocês acham. Eu particularmente prefiro a do Poi. Eu não sabia que existia, mas eu já gostei. Isso daqui foi da experiência de jogo em Diablo 4. Mas a gente tem ainda muito mais coisa nesse resumão do Capetão, que você pode conferir aqui. Novamente, muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo, me liga. O que é o próximo vídeo, meu irmão? O que é isso?